Olha só, trata-se de uma atividade essencial, um trabalho insalubre que merece, claro que merece, algumas diferenciações salariais, permitindo determinadas vantagens, mas isso não significa privilégios e benefícios que distoem do bom senso. O projeto da Prefeitura visa acabar com alguns excessos, sem tirar os direitos dos trabalhadores. Existem algumas concessões que extrapolam a razão. 100% de hora extra e 150% em feriados e finais de semana quebram uma empresa. Tem uma gratificação de 10% para quem não faltar ao trabalho, mas não é uma obrigação trabalhar? Agora quem não faltar ganha. Vale transporte é para o funcionário se deslocar para o trabalho, mas na CONCAP, caso esteja de licença médica, recebe integral. No dia do aniversário tem licença remunerada. Tudo bem, vai folgar, mas ainda por cima pagam para folgar. Ocorre que as vantagens que recebem distoam de todos os demais servidores da Prefeitura. Ficou claro aqui na reportagem do Alexandre. E essas vantagens acabam alcançando quem? Alcançando o bolso, o nosso bolso, o bolso do contribuinte. Alguém tem que pagar essa conta. Por isso a tonelagem da CONCAP é mais cara do que de qualquer serviço privado. Taxa de lixo é um soco no estômago. No setor privado não há como suportar tantos privilégios. Quebra, quebra. Ou seja, está na hora de acabar em definitivo com essa orgia de benesses, principalmente, principalmente, nas assembleias legislativas, câmaras de vereadores, congresso e no judiciário. Inclusive existem projetos na Câmara, em Brasília, reduzindo essas regalias, mas só que esses projetos não chegam nunca no plenário para serem votados. É inaceitável o discurso da falta de verbas, enquanto se esbaldam de tantas vantagens que possuem e usufruem.